Foi demais ser barrado na Dinanda, foi uma glória, uma glória, deu um sucesso ainda, porque a música foi um sucesso, e a primeira filha participou da música, porque ela trocou uma divisão, tem as crianças falando, sabe quem tá no meio daquele coro de crianças, o Gabriel Pensador. Com tantas ideias pra gravar e pouco tempo pra editar, com certeza, tudo que você está precisando é de alguém que faça a edição dos vídeos para as suas redes sociais. Mais informações, acesse o link na descrição e entre em contato. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Esse conteúdo está incrível, assista até o final. Antes de você chegar, eu tava falando aqui pro pessoal aqui, e eles não estavam acreditando, que há muitos anos atrás, Rabir, há muitos anos atrás, tem muitos anos, ela parou a Disney, ela chamou mais atenção da Disney do que todos os personagens da Disney. Isso rendeu até música. Isso rendeu música, como é que foi isso aí, baby? Eu tava grávida do Chachá, do meu filho, que fez 39 anos agora. Olha, eu tô te falando. Tem quase 40. Tô te falando. Olha isso, que incrível, né? E aí, ele, eu gravidona dele, eu tava há oito meses de gravidez, e a gente entrou na Disney no intervalo de uma gravação que a gente tava fazendo, na época era pra Sony, e com o Pepe, eu com tudo, era um disco novo. E eu falei, gente, já que deu um intervalo, a Disney aqui do lado, vamos, e entramos. Só que eu tava grávida, mas eu tava com os cabelos coloridos, que eu tinha comprado a tinta lá durante anos, todos os anos eu comprava em Nova York. Chamava Manic Panic, que é o nome da tinta, um nome louco, né? Mas assim, era o único lugar que tinha uma tinta colorida, e eu amava, porque eu era fã da Branca de Neve, que tinha o cabelo azulão. Quando eu era criança, eu tinha prometido que ia achar, um dia, uma tinta de cabelo. Quando eu encontrei aquela tinta, eu passei a mão. Resultado, veio um camburão da Disney, que é um castelinho, que é lindo, né? Mas veio todo preto. Mas é seguro, hein? Eu senti que era uma coisa meio assim, parou a gente na fila, que nós já távamos quase entrando, já tínhamos comprado, tínhamos pago o parking, já tava botando dinheiro lá na Disney. E o cara falou, excuse me, excuse me, pá, stop, stop, não stop, stop. A nossa produção, que falava inglês fluentemente, e eu não, chegou e falou, vocês não vão acreditar. O cara falou que vocês não podem entrar. Tava o Pepeu comigo, eu tava com uma roupa toda azul turquesa e rosa, de novo, e o cabelo meu era azul turquesa e preto, e o do Pepeu era rosa e preto. E ele tava com a roupa azul, eu com a roupa rosa, eu com a azul, ele com rosa. Eu sei que a gente tava tudo de papagaio falante, vamos dizer assim. E o cara disse que a gente não podia entrar, porque a gente ia chamar mais atenção que os brinquedos do lugar. Eu comecei a rir tanto, eu achei aquilo tão maravilhoso. Eu falei, olha, eu não queria entrar, mas eu queria que isso aqui não parasse aqui, porque isso é incrível. Eu só mandei ela dizer assim, ó, avisa que a gente comprou a tinta aqui no seu país. Esse cabelo é totalmente... Bom, enfim, não entramos, e a gente fez a música. Barrados na Disneylândia, barrados na Disneylândia, eu e Pepeu, ele e eu. E foi demais ser barrado na Disneylândia, foi uma glória. Só uma coisa ainda, a gente deu um sucesso ainda, porque a música foi um sucesso. E a primeira filha participou da música, porque ela trocou uma divisão. Tem umas crianças falando, cantando. Naquelas, sabe quem tá no meio daquele coro de crianças? O Gabriel Pensador. Que é a mãe dele, lembra a mãe dele? Maravilhosa. A Januz, a... Marcelos, a Januz é a Marcelos. A mãe dele. Não, ah, meu Deus, grande jornalista. É jornalista, é. Ah, meu Deus. O Gabriel Pensador tava ali na parada. Tá ali, tá todo mundo, quase filho de todo mundo tá ali. A maioria que hoje é tudo sucesso, tá todo mundo ali naquele... E você já tinha conhecido a Disneylândia antes de ser barrada, por exemplo? Não tinha conhecido a Disneylândia. Você não ficou frustrada, não? Não, eu fiquei felicíssima. Porque eu falei, cara, como é que eu sou barrada logo aqui na Disney? Que coisa maravilhosa, né? Que coisa incrível. Um dia eu volto aqui e tiro o chapéu. Mas esse filme eu quero fazer. Isso eu tô guardando pra uma hora. Na Disney, toda desbaratinada. Quando chega lá no meio, arranca tudo e fala... Agora quero ver você me barrar. Eu já tô aqui dentro. E você voltou na Disney depois? Você voltou? Voltei na outra Disney, né? Essa foi de Los Angeles. Essa foi de Los Angeles. É, porque não casou. Que loucura isso. Incrível, né? Barrar uma pessoa... E agora tem um detalhe. Era dia 4 de julho. Se não me engano, independente dos Estados Unidos, não poderia barrar, porque daria uma conotação incrível. Mas a nossa produção perdeu os tickets que a gente tinha pago. Puxa. E aí eu falei, bom, então não é pra processar, assim, porque dava pra vir com tudo pago, né? Pô, imagina, cara. Mas foi incrível. Mas é uma coisa histórica, né? Uma coisa histórica. Histórica, mas olha como é que teve valor isso. É, gostei. Não é? Tem situações que... Como é que era a letra da música que vocês fizeram? Saímos de Walkwood, pegamos aquela freeway, numa limousine prata, e o motorista eu não sei. Barrados na Disneylândia. Aí a Sara mudou a letra e fez... Letra não, a divisão, ela fez... Barrados na Disneylândia, porque era Barrados na Disneylândia. Barrados na Disneylândia. Ela fez uma mudança, a gente deu parceria. A primeira filha que tava com 9, 10 anos. Quantos filhos você tem, baby? Meia dúzia. Meia dúzia, com pepeu, né? Seis filhos. Tudo com pepeu. Tudo com pepeu. Tudo com pepeu. Sim. Com tantas ideias pra gravar, e pouco tempo pra editar, com certeza, tudo que você está precisando é de alguém que faça a edição dos vídeos para suas redes sociais. Mais informações, acesse o link na descrição e entre em contato. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo.